Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje finalmente, aquilo que vocês pediram tanto, uma análise totalmente agora imparcial Totalmente porque eu vou poder dar spoilers, eu já fui imparcial anteriormente, falei que gostei do jogo Mas eu não podia de certa forma falar quais os pontos que me chatearam Porque infelizmente eles estavam sob embargo ainda O embarco caiu hoje, então vocês vão saber 5 pontos positivos e 5 pontos negativos Que você precisa saber de Resident Evil 3 Remake antes de comprar É claro também que esses pontos positivos e negativos são baseados nas minhas experiências Nas vezes que eu joguei e zerei o game Então bora pra essa análise, vai ter spoiler, volto a dizer Então caso tu não queira, já sabe né? Deixa o like e volta depois de jogar pra gente ver se a gente concorda Porém, se tu realmente quer saber o que me incomodou O que pode justificar você comprar ou não esse game Já vai sentando o dedo no like Se tu ainda é inscrito no canal, pôr se inscreve no canal Se inscreve e não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora lá! E bem meus amigos, como bom gamer e bom cidadão que viveu nos anos 90 A gente sabe que tudo a gente falava Ah, começa com a notícia ruim, deixa o bom pra depois Então vamos falar das coisas negativas que tem no game primeiramente para mim Lembrando meus amigos, que nenhuma dessas coisas faz com que eu considere o game um game horrível Eu não considero o game um game horrível Eu acho o game muito bom Porém, essas são 5 coisas que realmente, caso tivessem no game Caso fossem melhores trabalhadas, o game seria melhor ainda Perfeito? Então bora pra falar das coisas negativas de Resident Evil 3 Remake primeiramente E a primeira delas não poderia deixar de ser outra coisa A falta de inimigos clássicos Exato meus amigos Infelizmente, o Resident Evil 3 Remake cometeu um erro Que o próprio Resident Evil 2 havia cometido Existem inimigos clássicos que não estão presentes nesse game E tu pode até me perguntar quais são E eu vou falar, porque eu já disse que aqui tem spoiler Então eu acho que eu me sinto no direito e tenho a liberdade de poder falar Quais seriam esses inimigos clássicos que estão faltando? A Gravedigger A Gravedigger é um dos inimigos clássicos que estão faltando E realmente, caso a gente pense Que a Gravedigger era o segundo boss de Resident Evil 3 Remake É, 3? Clássico? É realmente uma grande perda A gente também tem o que? Hum, meus amigos A gente tem a perda novamente dos corvos Os corvos e as aranhas também não retornam Pro Resident Evil 3 Remake E claro, as aranhas Eu vou ser bem sincero Pelo menos pra mim É claro que tinha o lance do veneno Isso aí tornava o jogo muito interessante Mas as aranhas é o que eu menos senti falta Eu gostaria muito dos corvos Porque os corvos eu acho que em determinados momentos Eles teriam dado muitos sustos no gamer Em determinado momento ele estaria andando ali E do nada vinha uns papagai muito louco preto Pra te dar uma bicudada Então eu gostaria desses papagaios Corvos no caso, né? Incluso no game E o outro que eu disse é a Gravedigger Mas eu gosto de uma ressalva Se fosse pra fazer igual foi no 2 Remake Aquele fanservice fajuto Que foi aquele crocodilo que a gente corre E atira no tubo de gás Aí é melhor nem ter mesmo Porque se fosse pra criar Toda uma parte de mapa Pra encher linguiça Igual foi aquela parte do esgotinho ali Isso aí no caso seria o cemitério Então só pra gente passar por ali Fazer uma graça E vir um minhocão E a gente atirar numa lâmpada E ela fritar, por exemplo Não, deixa quieto Melhor deixar sem Essa é a minha opinião A remoção de momentos importantes da história É o segundo ponto negativo E tu fala pra mim Como assim, Cardia? Por que que tu tá dizendo isso? Bem, a gente tem remoção De alguns pontos da história Posso citar alguns aqui Básicos pra você A Jill, ela não vai na RPD E quem vai na RPD é o Carlos Eu achei muito legal o Carlos O Carlos ir na delegacia Mas eu acho que nada impedia Da Jill ter ido lá Antes Entende o que eu tô aqui dizendo? O que eu tô dizendo? Porque nada impedia Que ele fosse lá antes É... Eu gostaria, claro Da morte natural Falo natural Mas a morte anterior Do Brad também Que foi realmente algo Muito chocante pra gente Quando a gente viu aquele personagem A gente já conhecia Ter sido assassinado pelo Nemez E agora não é assim que acontece Isso também Me fez sim É... Ficar um pouco triste Mas eu gostei muito Do jeito que o Brad Ele encara o Marvin Isso daí foi algo Muito interessante pra mim E eu tenho que sim Citar aqui É... O primeiro zumbi De certa forma Da franquia A quase falar uma palavra E isso daí Foi muito legal E achei muito bacana A explicação De como o Marvin Ele sucedeu É... E foi mordido Né? No caso Eu achei muito interessante Clock Tower Inegável de falar também Da Clock Tower É... Querendo ou não É um acontecimento Muito bacana Porque pra quem não sabe Aquele era o ponto de encontro Da... O BCS Caso o metrô O bondinho Viesse a dar errado Eles iriam para a Clock Tower Então eu achei um pouco triste Retirar a Clock Tower Tem somente uma batalhinha Na frente da Clock Tower Fiquei um pouco triste Seria mais rico Caso tivesse essa Clock Tower Tá ok? Terceiro ponto negativo Qual seria? Não poder explorar Mais dessa cidade Exato Que foi um dos mapas Mais belos Que eu já vi Dessa geração Exatamente Meus amigos Querendo ou não Existe uma linearidade O jogo Ele segue Em determinados momentos Não é sempre Ele acaba sendo Um pouco linear E quando ele faz isso Ele te impede De ver Assistir É... Vivenciar Explorar Toda aquela cidade Maravilhosa Que os produtores De Resident Evil 3 E o meio Criaram A cidade É uma das coisas Mais bonitas Que eu já vi É o mapa Mais bonito Que eu já vi Da série De Resident Evil E um dos mapas Mais bonitos Que eu vi Dessa geração E justamente Por ele ser tão bonito Eu comparo Por exemplo Ao Spider-Man de PS4 Que tem um mapa Belíssimo E faz com que a gente Queira explorar Esse mapa Totalmente Resident Evil 3 Remake Faz a mesma coisa Ele tem um mapa Muito bonito E eu fico com vontade De explorar mais E infelizmente Eu não posso Porque o jogo Me limita A ir por certos lugares Isso realmente É um ponto negativo Querendo ou não É... Espero eu Que em futuros games A Capcom saiba trabalhar Mais nesse ponto Que é o que? Mostrar a cidade Do mesmo jeito Que ela mostrou A gente nunca viu Recon City Dessa maneira Mas claro Que dê um pouco Mais de acesso Para a gente Porque por mais Volto a dizer Que seja o mapa Mais bonito Já feito Pela Capcom Eles limitaram O galinheiro Para a gente A gente não pôde Colar na fazendinha Inteira não E é uma pena O quarto ponto São As batalhas Com o Nemesis E não que eu esteja Reclamando que elas São ruins Eu achei as batalhas Boas Mas podia ter Pelo menos Mais uma E é justamente Aí que fica A Clock Tower Entende? Aquela batalha Que a gente tem Na Clock Tower Ela foi De certa forma Mudada Para uma Corrida Saca? Não achei ruim De todo jeito Achei legal Achei bonito Mas essa batalha Com o Nemesis Me fez falta É realmente Um pouco complicado Tu querer fazer Um jogo Mais realista E meio que Tipo Como que a Jill Ela recebe Uma bazucada Do Nemesis E ela continua viva Perfeito Mas Que faz falta Faz A batalha Do Clock Tower Eu achava Que era uma Das batalhas Mais legais Que tinham Sendo bem sincero Era uma Das batalhas Mais legais Que tinham Em Resident Evil Achava ela Muito boa Achava ela Muito divertida Achava ela Muito Desafiante Porque o espaço Tu tinha que saber Se mover ali Se tu estivesse Muito longe Ele Ele podia te atirar Se tu estivesse Muito perto Ele podia te bater Então Faltou Faltou Essa batalha Para mim Que é uma Batalha a mais No resto Tá ok Então O meu ponto é Que poderíamos ter Uma batalha a mais Contra o Nemesis E por último Meus amigos É De ponto negativo Por último Certo É a retirada Do modo Mercenários É Eu não consigo Entender o porquê Disso A gente sabe Que foi uma equipe Que trabalhou Foi um estúdio Que trabalhou No Resistance E foi um outro Estúdio Que trabalhou No Resident Evil 3 Não consigo ver O porquê Do mercenários Ter sido tirado Não é algo Que eu acho Que seja muito difícil Eu acho Que a galera Do PC Vai ter condição De fazer o próprio Modo dos mercenários Se eles quiserem Os modders Para mim Faz falta Para mim Ele fez bastante Falta Seria uma maneira De ter replay E jogar novamente Não acho Que o Resistance Seja uma maneira De suprir A falta Do modo Mercenários E eu acho Que a Capcom Nem quis isso Porque é tão diferente Uma proposta Da outra A proposta Do Resistance É tão diferente Da proposta Do mercenários Que então Eu não consigo ver Um ponto Que justifique A gente pensar Que um Substitui o outro Ele só realmente Funciona como Endgame Ambos Mas claro Que de maneira Muito distante Uma do outro Um do outro Perdão Tá ok? E bem Esses foram Os 5 pontos negativos Agora bora Para os 5 pontos Positivos Que você precisa saber De Resident Evil 3 Remake Antes de comprar O seu game Claro Tá ok? O primeiro ponto É a gameplay A gameplay De Resident Evil É 3 Reimaginação Remake Chamem do que vocês quiserem É simplesmente A melhor gameplay De Resident Evil Sim É inegável Que eles pegaram Aquela gameplay Do 2 E melhoraram Tornaram muito melhor Tornaram os movimentos Muito mais precisos Eu amei Amei a gameplay De Resident Evil 3 Achei ela muito boa E quando eu falo Da gameplay Eu falo até No geral Tu pode ver Que os NPCs Lidam de maneira Diferente Os NPCs Estão melhorados Os inimigos Estão melhorados Eu achei Surpreendente Os zumbis Eles estão Muito mais hardcore Eles estão Muito mais hardcore É a minha visão Pelo menos Então a gameplay De Resident Evil 3 Remake Ela é infinitamente Melhor do que qualquer Outra gameplay Como produto De gameplay Se a gente for falar É inegável Que eles fizeram Um trabalho sensacional O segundo ponto Eu não poderia deixar De citar Os gráficos A.R.E. Engine E sons E áudios Sim senhor Por que gráficos? Os gráficos Eles estão sim Mais bonitos Que os do 2 Mais bonitos Mais vivos Mais escuros Quando precisa de ser Mais claros Quando precisa de ser Mais chamativos Quando precisa de ser E claro Mais Vivos Os gráficos Estão vivos O mapa está vivo E isso graças Aos gráficos E novamente Eu volto a falar Da.R.E. Engine Essa engine Ela começou lá No Resident Evil 7 Ela foi melhorada Pro Resident Evil 2 Ela foi aperfeiçoada Pro Devil May Cry E ela agora Tá melhor ainda A gente pode ver Que essa engine Ela teve já Várias mutações Vamos falar Evoluções Que talvez Ela poderia já ser chamada Até de.R.E. Engine 2 Mas provavelmente Eles vão deixar Pra fazer isso Lá na nossa Nova geração de consoles Tá muito bonito Tá muito bonito Tá muito legal Eu achei maravilhosa Como essa engine Conseguiu evoluir Em tão curto espaço De tempo Lembrando que A R7 Cara Tem pouquíssimos anos Que saiu E ela evoluiu Muito Nesse meio tempo Muito É Estratosférico Cara Eu achei Muito bem feita Os movimentos Dos personagens Estão mais bem feitos Os movimentos Dos inimigos Estão mais bem feitos Os movimentos Dos NPCs Tá tudo Muito bem feito Cara E essa parte Eu acho Que eles realmente Acertaram De maneira Ó Nota 10 Seguindo A ligação Com Resident Evil 2 Remake Esse é o terceiro ponto Positivo Que eu acho De Resident Evil 3 Remake É Por mais que A gente já tinha isso De certa forma No próprio Resident Evil 3 Clássico Vale lembrar Quando a Jill Entra lá Na sala Da RPD E ela vê Realmente A plaquinha lá Welcome Leon Os chapéuzinhos Já tinha A gente tinha um Marvin Jogado lá No meio Da delegacia Já tinha Mas agora É outro nível Porque se eles Fizessem daquele Mesmo jeito Ia ser tão Caguei Saca Agora não Agora não Agora a gente Realmente tem um jogo Que é muito legal Seja compartilhando Alguns segredos Entre os dois jogos Que você consegue Mantê-los Que eu acho Muito legal Não vou falar essa Porque eu acho Que é um spoiler Bobo Mas deixa quieto É Seja Mostrando personagens Como o Marvin Como o Marvin Veio a Ficar daquele jeito Seja mostrando Kendo Que já estava Preocupado naquele momento Que já passava Por tudo aquilo Que a gente sabe Que ele vai passar Que é a filha infectada Que ele vai ter que matar Essa filha Que ele provavelmente Deixou de acompanhar A Jill Deixou de acompanhar A OBCS Por causa Disso Ele deixou De sobreviver Porque a filha dele Estava infectada E ele sabia Que ele não seria aceito Naquele local Então realmente São acontecimentos Tem outras coisinhas também Que realmente Mostram o quão Esses dois jogos Se completam Se completam E claro Lembrando Com três Dos protagonistas Mais queridos Da franquia Que é Jill Leon e Claire E agora Eu falo claramente Do Carlão Damasa também Porque nesse jogo O Carlos Ele é Um ponto positivo Demais O Carlos É talvez A maior Surpresa desse game Como eles conseguiram Pegar isso daqui E transformaram Nisso daqui O Carlos É o personagem Mais humano Mais Surpreendente Mais Foda De todos Por isso que Ele chama agora Ele se chama Ele não Me chama Marcarlo Oliveira Me chama Carlão Damasa Dale Nos vemos Você É isso É isso Então Isso que eu gostei Ligação de Resident Evil 2 e 3 Remake É espetacular Seguindo Temos A cidade de Raycon City Exato Tu vai falar pra mim Cardi Mas tu acabou de reclamar Que a cidade Ela não te dava tanto espaço Mapa Pra tu ir em todos lugares Mas Eu disse lá E volto a repetir Que esse é o quarto ponto positivo É o mapa Mais bonito Que eu já vi De Resident Evil Isso daí É realmente espetacular Você consegue ver A vida das pessoas Porque tu olha praquele prédio E imagina Quantas pessoas moravam naquele prédio Tu olha uma casa Tu pensa Quantas pessoas moravam nessa casa Tu olha um beco Que dá pra uma outra casa Tu olha Quantas pessoas moravam nesse beco E realmente É algo muito legal Tu vai ter uma parte do game Que tu vai passar pela ponte Tu vai atravessar um rio Que cara São sensacionais São espetaculares São belíssimas Isso é interação urbana Cara Isso é interação urbana Saca É muito bacana Eu achei maravilhosa A cidade de Recon City É claro que Pelo fato dos mapas Serem tão bonitos Tu sente um pouquinho Tu fica um pouco triste De infelizmente Não poder Pegar E explorar ele todo Mas é um ponto Que serve justamente Pra Capcom agora Saber como ela vai fazer Num próximo mapa E claro Acrescentar O fato de que A gente deveria Ter mais acesso A esse mapa E por último Meus brothers Com certeza vai ser Um ponto polêmico Que muita gente Vai discordar de mim Mas eu que joguei E eu que fui Com a mente aberta Que foi algo que eu quis Frisar a todo momento Gostei muito Que é o que? O novo Nemesis As evoluções Do Nemesis O Nemesis Ele tá implacável Sim Ele tá implacável Eu não consegui entender Como tem gente Que fala que Ele tá muito bosta Ele tá rápido Ele comba Ele é violento Ele pula nas paredes Ele consegue se deslocar Na sua frente Bem mais rápido É claro Com a estratégia Ele é igual O Nemesis antigo Tu consegue derrotá-lo Tu usa uma bazuca Tu usa uma rocket launch Várias vezes Tu usa uma granada É claro que tu vai derrubá-lo Algumas vezes Só que guys Se engana muito Quem achar Que ele é um inimigozinho Qualquer Ele não é um inimigozinho Qualquer Ele é muito foda E mais foda ainda São as evoluções Sei que eu falar isso Vai fazer com que a galera Cheie Eu acho que faltou Como eu disse Faltou uma batalha ali no meio E justamente faltou Uma evolução ali no meio Por causa disso Poderia sim Ter tido Antes daquele Nemesis Que a galera Tá chamando de cachorrão Antes de ter o Nemesis Cachorrão Poderia ter tido Um Nemesis Com mais tentáculos Eu acho Mas mesmo assim Eu achei muito boa Porque ele tá usando Os tentáculos A todo momento do game Eu já falei isso anteriormente Que o Nemesis Sempre teve os tentáculos Então é legal isso Ele tá usando os tentáculos A todo momento Ele tem duas armas O que eu achei muito legal Faltou a machine gun A mini gun Que foi algo Que foi falar Durante muito tempo E faltou Mas beleza Só que quando ele se transforma Eu achei muito foda Essa transformação Ele tá muito foda Eu falei O bicho tá parecendo um nerd gigante E ele ainda grita Igual o nerd gigante Eu achei muito legal Sei que tem muita gente Que não gostou Mas caras Eu achei muito Mas muito E por último A sua última forma Então por isso que eu falo Da evolução do Nemesis Como personagem Ele hoje é A BOW mais impressionante Que eu vi Não consigo comparar Por exemplo Aquele Nemesis Que a gente tinha No original Com esse Nemesis Não cara É porque é só ver O tamanho da sua última forma O que ela pode fazer O bicho é gigantesco O bicho é gigantesco Quem falar que os Tanaki Mata aquilo ali Meus brothers Não Não mata cara Não mata Não tem como Os Tanaki vencer Esse novo Nemesis Porque eu já vi muita gente Falando assim Ah o Nemesis é mais legal Mas o Tanaki sempre venceu Não Esse novo Nemesis Do remake Os Tanaki não vence E Não sei Qual BOW venceria Julgo eu Até mesmo Que o próprio Birkin Não vence Julgo eu Não me lembro agora Claro Nos 6 a gente tem Umas outras BOW Muito motherfuckers Que são muito pesadas Mas Se a gente for pensar Em BOWs do porte Assim Cara Porque o Nemesis É uma BOW Nesse game O Nemesis é uma BOW Que muda de porte Ele sai de De tamanho Tyrant Pra ir pra tamanho Sei lá O que que eu posso dizer Ele é mais Ele é mais alto Do que um El Higanto Saca Então É muito grande E ele é muito forte E ele precisa de tomar Muito dano Então A evolução do Nemesis Eu achei muito bacana Pra justificar Tudo que ele consegue Fazer com que A Jill sofra O Nemesis Anteriormente Ele era muito foda Ele era muito badass Mas agora Ele é mais poderoso Então eu gostei Dessa evolução De colocar o Nemesis Alguns degraus Acima Do que ele Antes pertencia Beleza? Bom meus amigos Esses são os meus 5 pontos positivos E os meus 5 pontos Negativos De Resident Evil 3 Remake Que vocês precisavam De ter Antes de comprar o game É claro que essa é a minha opinião Recomendo que vocês assistam Também outras análises Recomendo que vocês assistam Outros canais E claro Caso queira Assista outros vídeos Que eu já falei Anteriormente Da minha análise Da minha review Sem spoilers também Perfeito? Bom Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Puta esperando que se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo pra ninguém Comentem aí O que vocês acharam Dos meus argumentos Dos pontos positivos E dos negativos Eu vou adorar ver tudo isso Beleza? Então Falou do alguém Aquele abraço E fui! Fui! Veja Tchau 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 Tchau.